Zuman's Play, uuuuh! Tem garganta, tu tem garganta? Vai atrás do porta-malas ali, vai atrás do porta-malas ali! Ae, bora, bora! Rápido como um raio, o seu casalador mais rápido do mundo! Bora, bora, bora! Opa, chegou! Chegou, chegou, negociei! Bom dia, policial! Bom dia! Bom dia! Então, a gente tamo com o refém aqui, entendeu? Boa noite! Ó, a gente tamo com o refém aqui, a gente gostaria só de liberar o refém, a gente entra no nosso carro, vai embora, ninguém taca a bomba na gente e a gente corre aí pela cidade, entendeu? Então, os senhores querem fuga! Isso! Acertou! Fuga limpa, fuga limpa! Pode ir, pode ir? Acho que pode já! Pode, pode, refém, só sai quando nós sair, hein, refém! Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar uma olhadinha! Só quando nós sair, só quando nós sair! Fica aí! Deixa eu entrar primeiro! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Ó a barreira do lado direito, ainda bem que nós não fui pra ali! Ih, cadê os caras, mano? Tá vendo, tá vendo? Os caras de novo tão vindo lento, mano! Tá vindo! Corre, corre, corre que é fuga! Vão gastar o dinheiro ainda, tem que ficar rico, cara! Não vai ficar rico, não vai ficar rico, não vai ficar rico, vai gastar o dinheiro, vai curtir na praia ainda, não vai curtir na praia! Olha os caras cercando aqui! É, os caras se espalharam dessa vez! Dessa vez deu certo a estratégia deles! Corre, corre! Tem helicóptero? Olha pra cima aí pra ver se tem helicóptero! Tem, 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 tem! Ah não, tem não, tem não, tem não, tem não! Uh! Tem não? Fechou! Bora, bora! Pior que agora a sirene do cara ali vai atrapalhar um pouco pra ouvir vocês falar! Não vai dar nada não! Tem isso aí! E aí Foi muito, foi muito! Foi comprar pão, foi comprar pão! Nossa velho capotou, né? Morreu o filho, morreu! Capotou? Que ruim! E aí Ah Boa! Eu nem vi, não. Então vai, não. Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Nossa senhora! Eita masqueira, bicho! Caramba quanto vim a turma! Nossa, que senhora, velho. Vieram todo mundo dessa vez, hein. Eu nem vou poder ficar girando, vou ter que correr mais reto. Ficar girando, se polícia vai... Ficar girando, eu vou acabar batendo a polícia. Acelera, acelera. Quase. Ih, perderam, 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 perderam. Ficar, ficar, ficar. Já era, ficar. Droga, droga, viu, 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 viu. Caramba, velho. Quase, pô, quase, mano. Quase, quase. Ali foi uma boa, hein, eles perderam. Então, deixamos a maioria pra trás, só vai ter essa, Grosso. Olha lá. Agora só tem essa, só que ela vai chamar, hein. Bora. Acelera. Pega ele, pega ele. Eita, meu Deus do céu, bateu ali, ó. Bateu? Faltou o frame na viatura, cara. Eita. Ó o lixo duro, ó o lixo duro. Ih, é, Kuga tava lá na rua de trás, ali, ó, na rua dali. Ah, deixa o pós do nosso frame. Uh, ah, não, tá vindo ainda, cara. Ah, não, tá atrás, tá atrás. Brincadeira, hein, bicho. Ah, não, não caiu. Ah, não caiu. Só não podemos levar o poste, cara. Só não podemos levar o poste. Chegou a força. Chegou, pô. Bora, bora. Bora, corre. As duas entra numa casa aí que ele não via, não, hein. Agora já era. Ô, pita. Achando que eu não vi. Vocês acharam mais, acharam mais. Não, viu não, pô. Viu nada não, por isso, só sai fora. Ó o lixo duro do outro lado da esquerda. Então se ele fica após esquerda, esquerda, direita, direita. Só vai, só vai, que não vai dar fuga. Uh, tá vindo muito lá atrás, hein. 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 Droga, 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 velho. Era pra passar certinho. Não arrisquei agora demais. Nossa. Ai. Bora, Zuma's Play. Calma, Zuma's Play. Calma, cara. Pega ele, vamos. Pega ele, acelera, pô. Não quero ser preso não. Não pode, né. Tem que tomar. Tem que guardar esse dinheiro, né, cara, pô. Bora, bora. Arremesse ele, aí, pô. Arremesse o dinheiro dele quando é busto. Eita, eles estão fechando de novo, hein. Ih, caiu, 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 caiu. Cara de bico, cara de bico, hein, mano. Ah, de novo, véi. Só se viatura achou. Outra viatura? Eita. Nossa, mano. Aí dei mancada, aí dei mancada. Acharo, pô. A outra, acho que desistiu lá, porque aí ela bateu de bico, eu acho. Ixi, lá atrás, lá atrás. Lá atrás, lá atrás, bora. Entra em bico, aí que vai dar fuga. Caramba, eles voltaram de novo, hein. Nossa, deu bom, deu bom. Caramba, eu tô abraçando demais, mano. Abraçando pra caramba. Será que eu tô nervoso? Eita. Acho que eu tô nervoso. FN ali, ó. Voltou, voltou, voltou. Acelera, acelera, tá vindo. Caramba, os caras, é muito cagoso, véi. Passou, passou. É, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Bora, bora. Aí, GG, GG. Aê, pô, é fuga, pá. Aê, cara, aê, cara. Vamos lá pra trás, lá. GG, tudo de bom bora. A viatura, a viatura. Olha lá. Ai, ai, alfusca, alfusca. Ui, arrondesse, moleque. É arrondesse. É, eu tô. Bora, bora. Opa. Eita, já foi? Ih, surpresa. Perdeu, policial, perdeu, policial. Encosta, encosta. Vai, 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 encosta, cara. O cara a segunda atrapalhou. Ele falou ali no chat. Acho que atrapalharam eles, pelo jeito. Atrapalharam eles. Opa. Bora. Ai. Nossa senhora. A bomba até na polícia. Ele já chegou, eu forço. Rapaz, já chegou, eu forço. Corre, corre. Corre, pega ele. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Já foi, já foi. Ih, ih, ih. Aí, pô, é fuga. O que é isso que eu tá fácil? Hoje o policial tá cansado. Então, parece que tão cansado, né, mano? Aí eles liam lá em cima. Nossa, que susto. Eita, eita. Meu Deus do céu. Bora, 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 bora. É lógico que é fuga, pô. Tá doido? É fuga sempre, cara. Cuidado que o dano se empina facilmente. A suleira. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Nossa senhora. Melhor que eu furar pra trás. Ainda bem que eu olhei pra trás, mas eu olhei pra frente. Isso não ia dar ruim. Uh, bora. Uh, corre, moleque, corre. Acelera. O Vietro tá aqui. Procureiro. Ai. Opa. Opa. Nossa, nossa, nossa. Eita, misericórdia. Pague bem. Ai, sai daí, cara. Bateu bem na beirada. Ainda bem que só foi o carro girar. Opa. Tá doido, velho. Brincar e coisa difícil, mano. Hoje tá difícil também. Vambora, vambora. Olha a viatura, viatura. Vem com tudo, viatura. Vem com tudo, vem com tudo. Acelera. Vai, vai. Eu quero ver, hein. Nossa, perdi o controle. Perdi o controle, velho. Volto, Steve. Volto, Steve. Só uma, duas agora. Volto, volta, volta. Só uma aí, mano. Ixi. Pode continuar, pode continuar. Ixi. Sem querer ali, mano. Bugou, bugou. Se ele quiser continuar, tá de boa. Tá vindo atrás, né, será? Tá lá embaixo. Acho que ele vai subir, hein. Fica aqui, ó. Acho que aqui... Não sei se você vai conseguir ver. Ah, já. Nem veio. Nem vi que nem veio pra cá. Vamos voltar, então. É isso. É fuga. Vai trabalhar, policial. É fuga, garoto. Um abraço especial aqui e um salve pro Gigante. Tamo junto, Gigante. É nóis, mano. Ele se tornou patrocinador gold do meu Discord, rapaziada. Tamo junto, Gigante. Seja bem-vindo aí. Aproveite esse benefício. E entra no Discord, rapaziada. Confere lá o patrocinador que tá muito bom também. Tem bastante coisa lá no Discord. Tamo junto. É nóis, Gigante. Um abraço pra você, meu lecote. Tchau.